Eu tava fugindo da Blitz, entrei na favela, encontrei ela Ela toda bonitinha, de roupa colada, blusinha amarela Aí parei minha nave, vi que ela tava afim No volume mais alto, curtindo o GG Brasil Tava fugindo da Blitz, entrei na favela, encontrei ela Ela toda bonitinha, de roupa colada, blusinha amarela Aí parei minha nave, vi que ela tava afim No volume mais alto, curtindo o GG Brasil Quando eu te olhei, eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver junto, grande amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da favela Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Eu tava fugindo da Blitz, entrei na favela, encontrei ela Ela toda bonitinha, de roupa colada, blusinha amarela Aí parei minha nave, vi que ela tava afim No volume mais alto, curtindo o GG Brasil Eu tava fugindo da Blitz, entrei na favela, encontrei ela Ela toda bonitinha, de roupa colada, blusinha amarela Aí parei minha nave, vi que ela tava afim No volume mais alto, curtindo o GG Brasil Quando eu te olhei, eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver junto, grande amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da favela Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você, eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Você vai chorar E se tocar que me perdeu Se eu me enlouquecer Não sei o que os meus pais vão dizer Nunca me amou E nem tomou contar de mim Chorei no chão Até saber que não merecia Me enlouquecer Não dá mais Pra me ver pensando em você Desse jeito eu vou enlouquecer Será que é normal trair? Não dá mais De coração fechado estou Não entendo Mas o que é o amor Será que é normal trair? Você vai chorar E se tocar que me perdeu Se eu me enlouquecer Se eu me enlouquecer Não sei o que os meus pais vão dizer Nunca me enlouquecer Nem tomou contar de mim Chorei no chão Chorei no chão Até saber Não dá mais Não dá mais Você não manda em mim Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Porque tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe perdo Nem satisfação Não é minha dona Sai da minha cola E não muda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu dinheiro pra gastar Por que tá me ligando? Por que tá me ligando? Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando? Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Eu sou independente Não lhe perdo Você não manda em mim Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar E meu dinheiro pra gastar E meu dinheiro pra gastar A vida sem você amor está tão difícil Eu não vejo Eu não vejo a hora de você voltar 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 Por favor, fica comigo Sem você não sei viver Eu te amo e não consigo te esquecer Amor, por favor, volta pra mim Amor, por favor, volta pra mim Amor, sem você não sei viver Amor, por favor, me dá uma chance Eu te amo e não consigo te esquecer Amor, por favor, me dá uma chance Eu te amo e não consigo te esquecer GG Brasil, para os Corações Apaixonados A vida sem você, amor, está tão difícil Eu não vejo a hora de você voltar Por favor, fica comigo Sem você não sei viver Eu te amo e não consigo te esquecer Amor, por favor, volta pra mim Amor, sem você não sei viver Amor, por favor, me dá uma chance Eu te amo e não consigo te esquecer Amor, por favor, volta pra mim Amor, sem você não sei viver Amor, por favor, volta pra mim Amor, por favor, me dá uma chance Eu te amo e não consigo te esquecer Eu te amo e não consigo te esquecer Eu te amo e não consigo te esquecer Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vim em defesa, coração perdeu a luta Sim, adeus, bebedeira, vida de solteira Quero ser superiça contigo Na minha cama, juntos com o ladinho Me beija a noite inteira Sex na banheira, vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixo o olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vim em defesa, coração perdeu a luta Sim, adeus, bebedeira, vida de solteira Quero ser superiça contigo Na minha cama, juntos com o ladinho Me beija a noite inteira Sex na banheira, vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixo o olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Eu me entreguei e decretei que eu Eu me entreguei e decretei que eu Você vai chorar E se tocar que me perdeu Se eu me enlouquecer Não sei o que os meus pais vão dizer Nunca me amou Eu me enlouquecer E nem tomou conta de mim Chorei no chão Até saber que não merecia Me enlouquecer Demais Demais Não dá mais Pra me ver pensando em você Desse jeito eu vou enlouquecer Será que é normal trair? Não dá mais De coração fechado estou Não entendo mais o que é o amor Será que é normal trair? Você vai chorar E se tocar que me perdeu Se eu enlouquecer Não sei o que os meus pais vão dizer Nunca me amou E nem tomou conta de mim Chorei no chão Até saber que não merecia Me enlouquecer Me enlouquecer Me enlouquecer Não dá mais Pra me ver pensando em você Desse jeito eu vou enlouquecer Será que é normal trair? Não dá mais De coração fechado estou Não entendo mais O que é o amor Será que é normal trair? Será que é normal trair? Quero aprender uma dança que é bom de raiz Com a envolvência da batida do papai E treme tudo Quando solta o batidão Toca a corneta Sacode o médico Tem que rasgar a porra Desse grave do paredão Vai descendo Vai descendo Vai descendo E sobe, 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 sobe O Conde Zila tá lançando essa dança A mina tá danada jogando a pombaça Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe Por que não me liga? Eu sei que ainda Você não esqueceu Sei que está muito bem Porque já tem outro alguém Mas não me esqueceu O que custa tentar Recomeçar Salvar o nosso amor O que custa tentar Recomeçar Salvar o nosso amor Eu ainda estou sozinho Está difícil sem você Eu ainda estou sozinho Não consegui te esquecer Eu ainda estou sozinho Porque eu preciso de você Eu ainda estou sozinho Sem você não sei viver GG Brasil Com os corações apaixonados Por que não me liga? Eu sei que ainda Você não esqueceu Sei que está muito bem Porque já tem outro alguém Mas não me esqueceu O que custa tentar Recomeçar Salvar o nosso amor O que custa tentar Recomeçar Salvar o nosso amor O que custa命 O que custa tentar O que custa tentar O que custa tentar O que custa tentar Sem você não sei viver Eu ainda estou sozinho Está difícil sem você Eu ainda estou sozinho Não consegui te esquecer Eu ainda estou sozinho Só que eu preciso de você Eu ainda estou sozinho Sem você não sei viver Por que não me liga? Eu cuidei de você Te dei o meu amor Mesmo assim você me enganou Olha como você me deixou Fui o cara legal Mas você me traiu Não vem dizer que não Pois meu amigo viu você com outro cara Na festa da praça Na festa da praça Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha Que coração vagabundo Que coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha Que coração vagabundo Eu cuidei de você Eu cuidei de você Te dei o meu amor Mesmo assim você me enganou Mesmo assim você me enganou Mesmo assim você me enganou Olha como você me deixou Fui o cara legal Fui o cara legal Mas você me traiu Não vem dizer que não Mas meu amigo viu Você com outro cara Na festa da praça Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha Que coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha Que coração vagabundo Eu já sei de tudo o que está acontecendo Prepara a sua cara Minha mão já tá fervendo Eu vi as mensagens que mandou pro meu namorado Segui essa fala e mexe com o homem casado Agora aguenta as consequências Aí pega pelo que fez Não sou de mandar recado Já vi logo de uma vez Abra a porta do infante a sua casa Vim especialmente só pra dar a tua cara Bandida Bandida Se mexer com o meu homem acabo com a sua vida Bandida Bandida Se mexer com o meu homem acabo com a sua vida Bandida Bandida Se mexer com o meu homem acabo com a sua vida Bandida Bandida Se mexer com o meu homem acabo com a sua vida Eu já sei de tudo o que estará acontecendo Prepara sua cara, minha mão já tá fervendo Eu vi as mensagens que mandou pro meu namorado Você quem é safado e mexe com um homem casado Agora aguenta as consequências e paga pelo que fez Não estou de mandar recado, já vi logo de uma vez Abra a porta, tô em frente à tua casa Vim especialmente só pra dar a tua cara Bandida, bandida Se mexer com o meu homem, acabo com a sua vida Bandida, bandida Se mexer com o meu homem, acabo com a sua vida Bandida, bandida Se mexer com o meu homem, acabo com a sua vida Bandida, bandida Se mexer com o meu homem, acabo com a sua vida Se mexer com o meu homem, acabo com o meu homem, acabo com o meu homem, acabo com a sua vida